Recordações não param de atormentar minha cabeça com o que passou Nossa história fica na minha memória como um filme que marcou Que me faz questionar se tudo o que nós vivemos juntos acabou Você foi embora e deixou uma saudade e com ela a solidão Que me abavora, que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter a felicidade que está em tuas mãos E quanto tempo mais você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa tua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar que deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Linda canção da dupla Rick e Renner Um grande sucesso em todo o Brasil Se você lembra dessa canção cantada pela dupla Rick e Renner Comenta aqui nos comentários Deixe aqui o seu alô, o seu abraço, a sua história Estamos conectados Já falei pra você